Abre o jogo, acabou, aquece o peso e o nosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração não vou ser macho Doente do meu lado, fico aqui, me falo agitando Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E falamos pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso E falamos pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso Abre o jogo, acabou, aquece o peso e o nosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração não vou ser macho Doente do meu lado, fico aqui, me falo agitando Mas como pôde cair em mim, nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso E falamos pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso E falamos pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso E falamos pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse meu falso E falamos pra você, que me fez entender que minha paixão não é você